Nota Games de volta e galera dessa vez eu vim trazer um assunto, uma novidade, uma informação muito importante principalmente para aqueles adoradores do Pro Evolution Soccer no Xbox One então confere o vídeo que mano, é uma novidade que muitos estavam querendo e era o que faltava para o Xbox então roda a vinheta! Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PESM19 e FIFA 19 para todos que se cadastraram então como vocês viram no título aí galera, é isso mesmo, o Xbox One agora vai ter liberação de mods para os games incluindo o Pro Evolution Soccer podendo utilizar essa ferramenta aí, que são os mods para os games Como assim? O que é isso Marco? Que são mods? Vocês podem ver em alguns jogos, praticamente no PC, principalmente no PC, tem jogos que tu consegue modificar as coisas como por exemplo GTA ali, tu consegue colocar, sei lá, o Homem-Aranha ali para ser o principal ou coloca, sei lá mano, qualquer coisa, o Goku, o Dragon Ball, que modifica o jogo São mods que tu consegue colocar, digamos assim, no quesito PES, a gente vai conseguir colocar faces, vai conseguir colocar uniformes, vai conseguir fazer aquelas modificações de elenco e tudo mais que a gente consegue fazer no PS4 Porém, vai ser de uma, a princípio, vai ser uma forma ainda melhor no Xbox por conta de ser mods Então podemos até adicionar, quem sabe né, tatuagens assim como acontece no Xbox 360 Então eu vou ler a matéria aqui do blog Tem Futebol, que o link vai estar aqui embaixo para quem se interessar, beleza? Então é o seguinte, o mod no Xbox One pode salvar a franquinha PES Há tempos, esse rumor vem surgindo Porém agora ele ganhou ainda mais força Muita gente não sabe Mas a Microsoft já é apta desse sistema no Xbox One Porém apenas o jogo Fallout 4, The Elder Scrolls V e Skyrim tem essa opção Pois a Bethesda deu o esperado suporte O que é o mod? O mod é basicamente o pet da vida No PC isso já é prática comum, como eu já tinha falado Os criadores conseguem basicamente criar um jogo dentro do próprio jogo Como a gente pode ver essa gameplay aqui O cara botou o Thanos, tá ligado? É o Thanos, mano, simplesmente é o Thanos aqui, tá ligado? É o Thanos, deixa eu ver se tá falando, dá uma aumentada aqui Isso aí mano, é o Thanos do bagulho, tá ligado? Top, 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 top O cara botou o Thanos Então são basicamente isso, conseguem modificar Isso aí, dependendo do que for liberado por PES Mas o cara pode colocar, sei lá mano, até o Homem-Aranha ali pra jogar O Goku, como eu tinha comentado anteriormente Colocar o Thanos, quem sabe? Mas claro, acho que não vão liberar tanto assim, né? Vai ser mais basicamente assim pra faces e tal Mas beleza, vamos adiante Lembrando que isso trata de rumor, não é nada confirmado Mesmo que se fosse liberado todos os jogos e empresas A Konami ainda precisaria trabalhar em uma forma, solução Para liberar esses sistemas aos jogadores Portanto, ser liberado esse ano, isso deve ficar pro PES 2020 Mas, é uma teoria Quem levantou novamente esse rumor foi o site Eurogamer Vamos ver o que os caras falaram De acordo com o Windows Central Que conseguiu acesso a uma apresentação da Microsoft aos produtores A Xbox One vai receber o suporte oficial para mods Em breve, todos os jogos poderão ter esta regalia O plano da Microsoft é oferecer ferramentas flexíveis aos produtores E uma nova sessão na Xbox Store Semelhante à página da Steam Workshop Que facilita o processo de encontrar novos mods para o teu jogo favorito Os produtores poderão escolher que tipo de mods são aceitáveis E até se desejam monetizá-los O suporte para mods Que até agora só era encontrada em massa no PC Os produtores poderão apenas permitir skins ou alteração de texturas Ou permitir mods de jogabilidade Como armas novas e outras coisas Bom, vamos aguardar por mais notícias aqui pra frente Realmente eu acho que esse processo vai ocorrer E será a carta na manga Pra Konami trazer pro público Caixista de volta ao jogo Então é isso aí gurizada É o que eu... O que... Tá no blog do Tei... Do Tei Futebol Que foi comentado no Aero Gamer E eu trago essa teoria aqui pra vocês Nada confirmado Porém é um grande boato Que pode ser realidade E que, manos, eu não duvido nada disso Não duvido... Deixa eu até aumentar aqui Não duvido nem um pouco disso Que seja a realidade Que vai ser confirmado Porque isso aí faltava pro Xbox One Porque não colocar patch Não fazer nada ali Deixa o jogo fraco Não... Acredito que não é só o PS Tem outros jogos que não conseguem fazer nenhum tipo de modificação E esse... Essa área de mods aí pro Xbox Vai dar vida a vários jogos Incluindo, né O PS 2019 Ou 2020 no caso Mas... Deixem nos comentários aí que vocês acham sobre isso Gurizada, beleza? E quem não me segue Eu não me tenho no Facebook e no Instagram O link tá aqui na descrição Tem o Facebook e tem o Instagram Me segue lá nos dois No Facebook Pode me adicionar Que quando eu der ali Eu aceito vocês todos, beleza? Então... Vou aí... Vou mandar agora um salve Lá pra galerinha Do Facebook Que curtiu e comentou O post de hoje, beleza? Então... Bora para os salves Os salves do pessoal Então vamos para os likes primeiramente Um salve pra toda essa galera aí Tamo junto e salve aí Já passou Centeno Jorge Alberto Luiz Fernando Caio Paim Pedro Alberto Bianca Perrone Milton Charita Rafael Fox Jonathan Jonathan Sporaleski Caio Carolina Christopher Melo Lucas Emanuel Gabriel Cruz Vander Fernandes Kaique Fernandes Pablo Severino Michael Saron Junior Golobo Matheus Henrique Maurício Magalhães Mauro Júnior Felipe Pimentel Otávio Melo Fábio Justin Pedro Barbosa Neto Leonardo Silva Lucas Dias Rafa Lima Thiago Gabriel Junior Cross Pedro Reynan Nininho Martins José Pedro David Rodrigues Kelvin Nova Diego Muniz Marcelo Demar Flávio Santos Seja bem-vindo aí BMS STGO Natal Fernandes Lucas Schultz Romário Ronaldo Ricardo Fernandes Giovanni Costa Luiz Fernando Ronaldo Silva Diego Pacheco Luiz Guedes Andrei Nogue E Fernando Alto Embeleze E agora vai o salve Lá para o pessoal Que comentou Que pode ter repetido Porque muita gente Curtiu e comentou Beleza Então salve Diego Muniz Luiz Fernando Pablo Severino O salve lá Para o Diego Muniz É para o Uruguai E aquele Da fronteira De livramento Rivera Mano Salve salve Tamo junto O salve aí Para o Rafael Fox E para o outro Para o New Game Plus Las Vegas O canal aí do cara Que ele Ele mora nos Estados Unidos Lá e faz vários vídeos Bem da hora E o salve também Lá para o Eric Souza Teixeira Meu brother Dono da loja IGS IGS Canoas Então salve salve E aí o salve Para o canal dele Interactive Game Store Tamo junto Meu bruxo Salve Fernando Alto Embeleze Caxias do Sul Salve salve Jefferson CT Não vou curtir Mas não vou comentar É nóis mano Tamo junto Christopher Melo Salve para o Japão Pode colocar de fundo Na música Da abertura do normal Vou botar agora Então mano Vai estar tocando agora A musiquinha de fundo Do Dragon Ball Mas eu não posso Tocar por muito tempo Porque né É direito autoral Então Acabou Acabou a música Acabou a música Agora vamos Para o resto do salve Salve aí O salve para o Lucas Ignacio Deus salve Deus salve o rei É piada boa Salve salve Junior Cross Salve para Florianópolis E o salve para o Lucas Schultz E o feliz aniversário Que é o aniversário do cara hoje Então meus parabéns mano Tamo junto Salve aí Vander Fernandes Salve Luan Rosso Salve para o Corvo com Caca Carneceiro É nóis mano Tamo junto Abraço pro Bruxa Salve salve aí O Junior Colombo Diego Pacheco Tamo junto Monstrão É nóis irmão David Rodrigues salve Rogério Canabarro Luiz Fernando Maicon Chicuta Caio Paim Pedro Reina É o Pedro O Japão entregou a paçoca Realmente mano Five Just salve Caio Carolina Giovani Costa Matheus Henrique Pedro Barbosa Neto Salve Bianca Perrone Lucas Dias Andrei Nogue Gabriel Cruz Jonatas Coraleski Jorge Alberto E Luiz Guedes Então tamo junto galera Um forte abraço A todos aí Tamo junto Se inscreve no canal Quem não conhecia ainda Compartilha o vídeo Essas informações E muitas outras Vocês verão Aqui no canal Então tamo junto Abração Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL